Olá a todos vocês. Bom, a gente vem aqui fazer um vídeo concernente qual o papiro mais fiel, 66 ou o papiro 75. Eu lembro que eu fiz um vídeo aí concernente o verbo era Deus, será? Se o verbo era Deus ou um Deus. Esse esboço está no meu site e você pode adquirir de forma completa. Aí um professor, se diz professor de grego, ele disse que o papiro mais antigo era o 66, que eu estava equivocado, que eu tinha afirmado que era o papiro 75. Bom, gente, para quem não sabe, a descoberta dos papiros no Egito foi por Comfort Barrett. Tem essa obra no Bible Works mesmo. Você está vendo a imagem do papiro 66, papiro 75, datação segundo as notas do Comfort Barrett. O papiro 66, primeira metade do século III, seria em cerca de mais ou menos 200 a 250 depois do Cristo. O papiro 66. O papiro 75, final do segundo e início do terceiro século. Cerca de 175 a 225. Agora vem a pergunta, qual que é o papiro mais antigo? Eu tinha afirmado que era o 75. E aí o rapaz falou que era o 66. Bom, por causa, agora, por que essa datação do papiro 66? Por causa do ângulo delta e teta, estreitamento do alfa e apóstolo, entre consoantes duplas, são características de manuscritos do século III. Essa nota 1 aqui, essa nota 2, eu vou mostrar aqui. Essa é a referência bibliográfica, tá? Tanner, tá aqui manuscritos. Descoberta dos manuscritos, tá? Tá aqui o volume. Aqui, Confort e Barret, tá? Que é justamente esta obra aqui que eu utilizo concernente a papiros. São eles que descobriram esses papiros. E aí existe o conceito de outros estudiosos. Porém, esses são os pioneiros concernente a isso, tá? Bom, escrita. Característica textual do papiro 66. O copista do papiro escreveu em caracteres maiores, à medida que avançava, a fim de preencher o córtex. A grande impressão no todo indica que ele foi escrito para se lida em voz alta para a congregação cristã. Característica do papiro 75. O copista do papiro dá grande impressão que ele foi escrito para se lida em voz alta para a congregação cristã. O mesmo elemento. As correções agora. Papiro 66. O copista produziu várias leituras singulares que revelam sua interpretação independente do texto. Então, tome cuidado. Não tome cuidado, não. O problema que existe hoje é isso. Como existiam os córteses, como existiam os papiros. Então, você vê que os copistas não tiveram pensando em se inspiração, pensando em preservar o texto nenhum, não. Aqui é bem claro o que os estudiosos colocam, tá? Que no papiro 66, revela a interpretação pessoal do copista. Os inúmeros erros dos copistas indicam que o mesmo foi desatento. O copista esqueceu muitas palavras exatas que ele estava copiando. Ele esqueceu, tá? No papiro 75, o copista fez várias correções, mas não houve nenhuma tentativa para revisar o texto por um segundo exemplar. E, de fato, nenhuma correção sistemática houve em tudo. Inserção. Papiro 66. O copista fez por conta própria alguns tipos de preenchimento de lacunas. Exemplo. No texto em 1.49, que é o texto de João, que o papiro vai lhe dar, o copista do papiro inseriu na fala de Natanel a seguinte expressão para Jesus. Tu és o Filho de Deus. Inseriu o copista, tá? Então, as cópias que existem hoje nas Bíblias, nos códices, etc. Tem os papiros. Então, aqui já tem o papiro de um copista que ele inseriu. Tá? Propositadamente. Papiro 75. É um fato bem conhecido que o texto produzido pelo copista do papiro é muito preciso. Também é sabido que o texto do papiro foi do tipo usado na formulação do Códice Vaticano. O texto do papiro e o Códice Vaticano são muito semelhantes, demonstrando concordância de cerca de 85%. Omissões. No papiro 66. Em João 17, 11, o copista escreveu Pai, guarda-os em meu nome, aqueles que me deste. Em vez de Pai, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste. Então, o copista foi lá e mudou. Em vez de colocar guardas no nome de Deus, então o copista colocou que era para guardar no nome de Jesus. Papiro 75. O copista do papiro mostra uma clara tendência em fazer melhorias gramaticais e estilísticas de acordo com a tradição dos copistas de Alexandria. O copista tinha uma tendência a encurtar seu texto, particularmente os pronomes, tá? Aqui estão também as referências bibliográficas de Comfort e David Barrett, tá bom? Tá, e depois vocês podem puxar a bibliografia. Deturpações. Aqui no papiro 66 é o que mais tem. Em 75, no entanto, as omissões do papiro 75 do texto quase nunca ultrapassaram uma ou duas palavras. Provavelmente porque ele copiou letra por letra e sílaba por cima. Agora chega no papiro 66. Olha que porcaria o papiro 66. Alguma das variantes singulares também mostra que o copista estava interessado em ajudar seus leitores a entender melhor o texto. Então ele queria parafrasear o próprio papiro. Em João 6, 1, o escriba apagou ou deletou a expressão de Tiberias, porque seus leitores cristãos egípcios provavelmente não teriam sabido que o Mar da Galiléia também foi chamado de Mar de Tiberias. Em João 8, 36, o escriba mudou. Você estará livre para você é livre. Então estará, uma questão futuro, verbo, né? Estar livre é porque está. Você é livre é livre, ok? Em 17, 11, o escriba omitiu que eles sejam um, assim como o nosso, para preservar a unidade temática da oração final de Jesus. Existe também uma missão em João 17, 18. Se não acidental, também poderia ter sido feito no interesse de preservar a unidade temática de João 17, 17 ao 19, que trata da santificação. Em 19, 5, João 19, 5, o copista omitiu a frase inteira ficando da seguinte forma. E disse-lhes, eis aqui o homem. Em João 19, 16, o copista omitiu a frase e carregou a cruz por si mesmo, de modo a conformar-se com os evangelhos sinóticos. E por último, em João 19, 28, a seguinte frase foi omitida. Que as escrituras se cumprissem para evitar o problema da identificação de uma escritura do Antigo Testamento que diz, tenho sede. Então isso tudo, senhoras e senhores, aqui eu puxei só um exemplo comparando dois papiros. Dois papiros apenas, não mais do que isso. Mas existem aproximadamente papiros concernentes ao Novo Testamento, em torno de 130 papiros. Tá certo? Então só para trazer uma lucidez, que o papiro 66, segundo os próprios, que catalogaram ele com o Fort Barrett, e colocam que o papiro 75 é mais antigo do que o papiro 66. O tipo textual é melhor e também o conteúdo em si do papiro 75 é mais fiel do que o papiro 66, que eu dei exemplos aqui de várias correções propositadas. Aí você pega um papiro, né, que data aí desse século, segundo século. Aí você tem outros papiros que outros compistas foram comprasar em cima desse próprio aqui. Aí o próprio compista cometeu as suas gáfias, aí as cópias saem com todas as gáfias, depois chega no pleno século XXI, tem que dizer que a Bíblia foi preservada, que Deus preservou, que ela é inerrante, que ela é inspirada, e aí como fica agora? Esses são os documentos mais antigos do Novo Testamento, mais antigos do que córdice, mais antigos do que tudo, comprovação tá aí, essa aqui é o papiro. E agora como fica? Apenas uma luz para os senhores. Querem informações sobre essa questão de deturpações? É só entrar no meu site www.professorfabiosabino.com.br e adquirir lá as deturpações do Novo Testamento, que lá eu explico tudo sobre isso, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, e não se esqueça de curtir a minha fanpage no Facebook, que é Professor Fábio Sabino. Sucesso a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.